Toca a viola Bate o tambor De punhos cerrados A vila chegou Nos anos dourados Pátria, mãe gentil Brasília, irmã Capital do Brasil Toca a viola Bate o tambor De punhos cerrados A vila chegou Nos anos dourados Pátria, mãe gentil Brasília, irmã Capital do Brasil Abriu-se as margens do rio ao sol Começa a jornada do menino E seguiu E seguiu pela floresta Sozinho e sem destino Estreiava a mar do céu Minha se azulava O cenário perfeito Para a sua caminhada De alma saciada O guerreiro desterido Espantou o molhona Das águas com seu grito Livrando-se do seu maior perigo A canoa em frente A flecha armada O menino pescava E brincava Com sorriso nos lados Cheguei o de esperança Com vontade danada O gigante avança Navegando no esbalo do vazeiro Viu o do bravo guerreiro Descansando, adormeceu Transformando o sonho em fantasia Jassana apareceu Olha o Jassana Leva esse menino Sobre as suas asas Nesse sonho lindo Mostra da viagem Toda essa beleza Gigante pela própria natureza Olha o Jassana Leva esse menino Sobre as suas asas Nesse sonho lindo Mostra da viagem Toda essa beleza Gigante pela própria natureza No alto, 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 frio Brancos, cabeças amarelas Parando, arregando a terra No povo inteiro Pedido igualdade Em oração Em terreiros e altares O clamor à liberdade E a paz entre os irmãos A bossa nova Um novo som De braços abertos Ouvindo a canção O chão achado O coro do meu carão Os futuros cantando Começavam a conseguir E nós já disse Baxés Baxés Poderá na cidade Estando o papel O guerreiro cacique Foi quem decidiu E a profecia se se cumprir Brancília 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 Nossa Senhora Aparecida Viva-nos de todo o mal Irmã querida Irmã querida Irmã querida Abraça o povo de Noé De azul e branco De azul e branco Na avenida Segura a vila Segura a vila Isabel Toca a viola Toca a viola Bate o tambor De punhos cerrados A vila chegou Dos anos dourados Pátria Mãe gentil Brancília Irmã Capital do Brasil Toca a viola Bate o tambor De punhos cerrados A vila chegou Dos anos dourados Pátria Mãe gentil Brancília Irmã Capital do Brasil Abriram-se as margens Do rio ao sol Começa a jornada Do menino Que chegou pela floresta Sozinho e sem destino Esmerdeava a mata O céu brilhante azulava O cenário perfeito Para sua caminhada De alma saciada O guerreiro desse livro Espantou-se as margens Das águas com seu rito Livrando-se de seu maior perigo A canoa A canoa Ali em frente A flecha armada É a filha de saber Que pescava E brincava Com o sorriso Nos largos Chegando de esperança Com vontade danada O gigante avança Agregando no embalo Do panzeiro E o outro bravo guerreiro Descansando adormecer Transformando o sonho Transformando o sonho Em fantasia Jassana Apareceu Jassana Leva esse menino Descansando as suas asas Nesse sonho lindo Mostra da viagem Toda essa beleza Gigante pela própria natureza Jassana Leva esse menino Descansando as suas asas Nesse sonho lindo Mostra da viagem Toda essa beleza Gigante pela própria natureza No alto No alto No alto Trampos, cabeças amarelas Parando, arredando a terra Gira o que as maiores Vendido, igualdade Em oração Em terreiros e altares Novo amor, a liberdade E a paz entre os irmãos A vossa nova Um novo som De braços abertos Ouvindo a canção No chão rachado O cloro do meu carão Os futuros candamos Começavam a construção Irmã, Deus disse, bagés Bagés Mulher na cidade Iscando papel Iscando papel O primeiro cacique Foi quem decidiu Ir a profecia Se se cumprir Brasília Brasília É, vamos lá Segura a vila Isabel Toca a viola Bate o tambor De todos os senados A vila chegou É, eu vi, é, eu vi, é, eu vi, é, Isabel 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 Bate a mãe gentil Brasília, irmã Capital do Brasil Brasília, irmã Capital do Brasil Brasília, irmã Capital do Brasil Irma nesse batuque Vira, Isabel